Estamos ao lado Numa pedra E agora? Se vira meu filho Se vira que eu não vou Te ajudar não É gente, já estou toda molhada É que não deu pra gravar né Infelizmente, olha aqui ó Nosso bote tem buraco aqui ó Embaixo Então, deixa eu tentar aqui Eu fico toda molhada Aí tem um banquinho aqui também Que não ajuda né Mas, é mais fácil de eu cair Ó, tá chegando, ai caramba Ai meu Deus Ai 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 Deixa eu sentar aqui Porque senão eu vou cair Ai 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 Ai, é só molhou tudo Eu não sei, realmente Olha só, mais onda Falaram que esse rio só tem um metro de profundidade Fala sério Molhou Olha a pedra, amigo Ai, ai, ai Ai, eu vou cair Ai, o Andy, você me achou Andy, presta atenção É, mas é interessante, eu acho Você acha? Me machucando, né? Sem graça Ai, ai, ai Mais uma Nossa, que Esse rio é bravo Tá louco Ainda bem que eu não arrumei meu cabelo ontem Senão ia estar parecendo uma vassoura A minha sobrinha adora isso, olha Ela queria pular na água Vocês acreditam nisso? Seria legal descer as cataratas do Niagra Igual o pica-pau No barril Você assistiu esse desenho? É Agora ficou mais calmo